Larissa? Oi. Já escolheu seus ovos? Já sim, já sim. Eu escolhi o Dreams Mil Folhas e o Banoffee. Chocolate ao leite com recheio de doce de leite, banana, cookie e chocolate branco. E são pra você? Não, não são pra minha mãe. Ela sempre comprou pra mim e agora eu vou retribuir. Lógico. Olha, sabe quando eu era criança e te via na TV? Eu ia em direção a tela correndo só pra te beijar. Por favor. Você podia retribuir, né? Claro. Quando eu te ver na TV eu vou correndo pra tela pra te dar um beijo. Tchau. 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 Tchau.